Para quem não sabe, a astronomia é uma ciência natural que estuda as estrelas, os planetas, as galáxias e também os fenômenos que se originam fora da atmosfera da Terra. E é para incentivar e chamar a atenção para a astronomia que o Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas, o CAA, está promovendo o evento Senhoras de Astronomia, que iniciou de um nesta quinta-feira com a exposição Paisagens Cósmicas e vai até o próximo domingo com a realização de palestras e observações telescópicas. A intenção é justamente divulgar, divulgar a ciência da astronomia para o público. A gente vai ter essas exposições chamadas Paisagens Cósmicas, tanto aqui no Cintel, quanto no sábado no Ibama e domingo no Alagoinha, em frente, com observações, com palestras e com essa exposição. A exposição traz banners explicativos de alguns dos principais fenômenos astronômicos e acontece no rol de entrada do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Alagoas, do Cintel, no bairro do Mutange, em Maceió. Um evento como esse que a gente cedia das senhoras de astronomia, que acontece simultaneamente no mundo inteiro, é fundamental que nós divulguemos, que nós convidemos os educadores, a população de um modo geral, a conhecer esses banners que tratam da história da astronomia. Legenda Adriana Zanotto